Música Deputado Marcelo Dino faz solenidade de homenagens na LERD. O parlamentar condecorou com a medalha Tiradentes e com moções de congratulações e aplausos diversos agentes do Corpo de Bombeiros, das Polícias Civil e Militar do Estado, professores, médicos oficiais de cartório, entre outros. A característica mais comum entre os homenageados foi o fato de terem trabalhado ou ajudado voluntariamente os atingidos pelas fortes chuvas que causaram a maior tragédia do município de Petrópolis. É o caso do pedagogo Washington Souza, morador de Caxias, e do cabo da Polícia Militar Vinícius de Moraes Alves, que durante a ocorrência conseguiu salvar de dentro de uma escola estadual cerca de 100 crianças. Eu te confesso que eu trocaria essa homenagem pelas mais de 200 vidas que foram perdidas lá em cima, lá na nossa cidade. Mas assim, a gente louva a Deus, a gente agradece muito a Deus, porque Ele nos permitiu estar lá numa condição de ajudar. Eu sou de Duque de Caxias, há sete anos estou em Petrópolis, e a prova é Deus de nós estarmos lá naquele momento de tanto sofrimento naquela cidade. Eu tive o privilégio, fui abençoado por Deus, por estar no local exato e na hora exata. Foi um local que houve um desabamento na escola municipal José Vereador Fernandes da Silva, e eu estava ali e pude ajudar as crianças que estavam naquele local. Por volta de 100 crianças que estavam naquele colégio, graças a Deus eu pude fazer da melhor forma possível ajudar aquelas crianças ali. O subcomodante e chefe do Estado-Maior-Geral do Corpo de Bombeiros, Rafael Camilo de Barros Faria, foi condecorado com a medalha Tiradentes, e falou sobre o sentimento de receber a maior honraria do Estado em nome da corporação, que tem como principal objetivo servir a população. Olha, é um prazer muito enorme, é uma satisfação também muito grande, ser a coroação de uma carreira de mais de 30 anos de serviço dedicada à população e à nossa gloriosa corporação. Várias foram as missões que nós participamos, lideramos desses heróis, esses bravos heróis que não medem esforços para salvar as vítimas, né? Nós vemos várias ocorrências que a gente se engaja em prol da comunidade, e os bombeiros estão lá sempre prontos para salvar a qualquer custo, mesmo com o sacrifício da própria vida. Autor das homenagens, o deputado Marcelo Dino, agradeceu e enalteceu o trabalho desempenhado pelas forças de segurança do Estado e de todos os voluntários que, por conta própria, se sentiram no dever de ajudar os mais necessitados. São policiais militares, são bombeiros, são policiais civis, são pessoas de diversos segmentos, professores, e até outros segmentos de pessoas que realmente fizeram a diferença. Vou dar só um exemplo. Nós temos aqui diversos homenageados que trabalharam voluntariamente em Petrópolis. Nesse momento tão difícil que a população atravessou ali em Petrópolis, Petropolitanos. Então nós estamos hoje dando medalha Tiradentes, que é a maior comenda, a maior honraria que existe no Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto